Mais uma segunda-feira iniciando e, a partir de agora, você confere a nossa tradicional análise de mercado da soja. E, na última semana, as exportações brasileiras de soja estiveram aquecidas e o dólar fechou a semana em queda. E essa desvalorização do dólar, junto às oscilações de Chicago, para a soja, encerrou de forma positiva. Juan, pode nos detalhar um pouco os últimos acontecimentos da semana? Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, a semana passada foi marcada por bastante oscilação em Chicago, influenciada principalmente pelo mercado financeiro, a macroeconomia. Então, tivemos a principal notícia, que foi a renovação, a renegociação do teto de dívida norte-americana, em que ele foi extinguido, ele foi retirado até 2025. Então, o mercado enxergou isso, pelo menos a curto prazo, como positivo, tendo em vista que os Estados Unidos estavam com um risco de calote muito eminente, e isso trouxe um certo alívio no mercado em geral. Falando em específico da soja, no Brasil tivemos um mês fechado de maio com bastante volume exportado de soja. Foi o segundo maior volume histórico exportado de soja brasileira. Não superou o mesmo mês de 2021, que superou 16 milhões de toneladas, mas mesmo assim fechou com um número bastante expressivo de 15,6 aproximadamente no mês anterior. Lembrando que esse número já era esperado, tendo em vista a grande atratividade da soja brasileira em relação ao seu preço. Temos também uma distribuição de chuvas irregulares lá nos Estados Unidos, que também trouxe uma volatilidade adicional a essa questão, principalmente porque existe muita safra, desculpa, existe muitas regiões com a safra em desenvolvimento, em que precisa desse volume de chuva para se desenvolver de forma satisfatória. Em concomitância a isso, tivemos também um avanço significativo do ritmo de plantio, então o ritmo está bastante acelerado, também beneficiado por essa escassez de chuva, que facilita a entrada de maquinários na área, mas tem essa contrapartida que eu mencionei anteriormente, da soja que já foi plantada e está em desenvolvimento. Por fim, também tivemos a questão do cenário macro envolvendo tudo isso, em que tivemos uma semana levemente positiva para a soja, considerando que o Chicago fechou de forma mais significativa positiva do que o dólar. Muito certo, Juan. E com tantos acontecimentos nessa última semana, o que vamos esperar do mercado agora? Bom, mais uma semana com bastante informações para o mercado digerir. A primeira delas, eu começo falando sobre o mercado começa a se preparar para o relatório de oferta e demanda mundial, que vai ser divulgado na sexta-feira. Então, por mais que seja na sexta-feira, o mercado já começa a olhar com um olhar mais crítico, para que ele consiga, talvez, antecipar possíveis números que o SDA vai divulgar. Também, e não menos importante, a questão do clima norte-americano. Então, nós vamos continuar falando aqui, por mais algumas semanas, sobre esse tópico em específico, que sempre vai estar no radar do mercado, principalmente nesse momento crítico de desenvolvimento da safra norte-americana. Lembrando que há uma previsão, de acordo com os boletins climáticos, de uma escassez de chuva nos próximos 15 dias. Lembrando que quanto mais longo é essa previsão, menos certa, menos confiável ela é. Então, o mercado começa a oscilar bastante com previsões bem curtas, previsões de dias, para você ter uma ideia. Então, pode ser que esse cenário mude, sem sombra de dúvida. Há uma previsão de temperaturas amenas também nessa semana, mas sem nenhum tipo de alerta em relação a frio excessivo. E, para o Brasil, vamos começar a nos deparar, possivelmente, com o movimento de queda nas exportações da soja. Lembrando que esse movimento é esperado também, principalmente porque começa a chegar o milho safrinha, o milho da segunda safra, que vai entrar num ritmo de colheta mais acelerado, e ele passa a competir com a soja nas exportações. Então, aquele volume, aquela expectativa de exportação de 93 milhões de toneladas pela Conab e 95 milhões pelo USDA, começa a trazer uma certa dúvida se realmente o Brasil vai conseguir cumprir esse número. Além disso, temos a questão do dólar, que faz parte diretamente da composição do preço da soja brasileira, em que acreditamos que ele terá um movimento de queda nessa semana, uma continuidade, na verdade, da semana anterior, principalmente por conta desse cenário um pouco mais previsível em relação às questões econômicas dos Estados Unidos. E no Brasil também, por ser uma semana que vamos ter feriado, possivelmente vai ser bem quieto o cenário político nesse sentido. Por fim, só para a gente finalizar, tivemos, no final de semana, uma reunião da OPEP em que cortou, reduziu, na verdade, a produção de petróleo da Arábia Saudita, em que isso acaba também pressionando o óleo de soja e, consequentemente, também pode influenciar a soja em grão. Por fim, para finalizar, acreditamos que, para essa semana, vamos ter um movimento de leves altas, de leves valorizações para a soja brasileira. Certo, Juan. Então, a próxima semana será bem movimentada aqui no nosso encontro de segunda-feira. Com certeza. Na próxima semana, traremos em primeira mão os números do relatório e vamos discutir com bastante detalhes sobre eles. Combinado. E você que ficou conosco até aqui, ative as notificações do nosso canal, do Portal AgroLink, e nós voltamos na próxima semana. Até a próxima, Juan. Obrigada. Até a próxima.